E aí, massa! Hoje eu vou falar sobre erros absurdos de pessoas pobres. Esse vídeo é pra você que busca dicas, cheats, pra você chegar lá, mas você não sabe o que você tem que fazer. E, uma observação inicial aqui, tô querendo julgar ninguém que ganha salário mínimo, até porque eu sei que a maioria da população brasileira está nessa situação. Tô colocando aqui uma situação de que a pessoa, ou até você, por exemplo, pode estar numa situação hoje. Não quer dizer que você vai ficar nessa situação amanhã ou a sua vida inteira. Então, não é porque você está numa situação difícil hoje que a sua vida inteira vai ser difícil. A gente tem a possibilidade de mudar a nossa situação. Claro que o fator tempo é muito significativo. Ah, eu quero mudar uma situação, mas eu quero do dia pra noite. E aí, também é demais, né? A não ser que você seja o Cronos, aí tá no seu controle. Então, por meio deste vídeo, eu vou te dar de passar aqui alguns hábitos que você precisa pensar em mudar, que vão te proporcionar a capacidade de alcançar seus objetivos de uma forma mais fácil, de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila. Parece que tudo vai ser mais tranquilo, mas é porque você tá fazendo ser mais tranquilo, entendeu? Primeiramente, é muito importante, muita gente pensa que o fator que você é pobre é porque você ganha pouco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por quê? Porque eu costumo dizer que o quanto você ganha não é significativo. O quanto você guarda que é significativo. O ser humano é assim. Conforme você vai aumentando a sua renda mensal, você dá um jeito de gastar tudo. Ah, eu tenho R$100 a mais, eu gasto tudo. Ah, eu tenho R$1.000 a mais, eu gasto tudo. Eu tenho R$10.000 a mais, eu gasto tudo. Se você não tiver a mentalidade pra isso, você nunca vai ter essa escolha, né? Porque é igual o Gustavo Cerbasi diz. Nada mais, nada menos do que um dos maiores investidores do Brasil. E educadores financeiros também. Que enriquecer é uma questão de escolha. Então, se você fizer essa escolha, beleza, já é um primeiro passo. Isso só depende de você, beleza? Primeiro grande erro é você procurar culpados. Você procurar culpados. Eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa que gosta de culpar todo mundo. Religião, governo, gosta de culpar os pais. Ou até a condição que a pessoa está. Por exemplo, ah, porque eu tenho um filho e que eu não consigo fazer isso. Ah, porque eu sou casado, eu nunca vou conseguir fazer isso. Normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela se junta com pessoas que também pensam assim. Ficam várias pessoas falando e pensando a mesma coisa e não fazendo nada. Então, esse é um grande erro de pessoas pobres. Segundo grande erro é você cercar-se de pessoas negativas. Normalmente, pessoas negativas são aquelas pessoas que falam de pessoas. Não falam de projetos, não falam de propostos, não falam de objetivos, metas. Não falam de sonhos, falam de pessoas. Então, ela chega pra você e fala. Normalmente, pessoas negativas não têm a intenção, não buscam se desenvolver. E, além disso, quando você quer ser o diferente da turma, quer se desenvolver, quer fazer alguma coisa diferente, as pessoas tacam pedra em você ainda. Isso não é pra você? Isso não te dá futuro? Por que você está fazendo isso? A sua vida era tão feliz antes disso? Quem sabe a sua vida é a pessoa ou é você? Ah, a sua vida era feliz antes disso, tá? Mas, peraí, quem sabe da minha vida é você? Ou sou eu? Parou pra pensar nisso. O que eu falo assim, fazer uma coisa diferente, pode ser qualquer sentido. Se você quiser fazer um concurso, se você quiser abrir um negócio, se você quiser fazer um curso diferente. Se você gostar do seu trabalho e só querer melhorar a sua produtividade, se você quiser melhorar seu casamento, alguma coisa que você queira melhorar, que outra pessoa te coloca pra baixo, coloca pontos negativos. Então, muitas vezes, a opinião do outro te limita. A única coisa que pode te limitar, que te limita realmente, é você. Se você não se limita, tá tudo certo. Evite pessoas que pensam negativo. Por acaso você tem, conhece alguma pessoa, eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa assim. Todo mundo conhece uma pessoa assim, que fica dando palpite. Aquela velha, tia da fofoca na rua, tá ligado? Esse tipo de gente, eu sei que você. Mas faz o seguinte, comenta aí se você conhece alguém desse tipo, que aí você desabafa e aí fica tudo certo. Não marcando essa pessoa, tá tudo beleza. Então, uma possível solução pra esse tipo de caso é você se unir a pessoas positivas, pessoas bem-sucedidas. Até porque, quanto mais positivo você pensa, mais pensamentos positivos você atrai. Consequentemente, mais resultados positivos você também atrai. Se você continuar pensando negativo, você vai atrair pensamentos negativos, você vai atrair pessoas negativas e você vai atrair resultados também negativos. Então, quanto mais você planta coisas negativas, mais você colhe coisas negativas. E, assim sucessivamente, o contrário, a recíproca também é verdadeira. Terceiro erro mais comum é você não acumular patrimônio. Esse é um grande erro, independentemente da classe social da pessoa, como eu falei no início. Muita gente acha que o fato de você ganhar muito é a solução de todos os seus problemas. Mas, muitas vezes, não é. Pense comigo, quantas pessoas você conhece que ganham mil reais, que ganham menos até que o salário mínimo, e que conseguem guardar uma pequena fração do seu salário? 10 reais, 20 reais, que seja. Mas, eu conheço várias pessoas também que ganham 10 mil reais, por exemplo, e não conseguem guardar absolutamente nada. Pelo contrário, ainda conseguem se endividar. O fator que você ganha não é só pelo fato de você ganhar que seus problemas acabaram. Propaganda do Tabajara? Seus problemas acabaram! Só ganhar mais! Não é assim. Ganhar mais ajuda, mas não é a solução dos seus problemas. Não adianta você ganhar mais e também gastar mais, você não vai ter nada, certo? Essa relação também vai muito de encontro. Aquilo que o pessoal comenta de Ah, é porque eu ganho pouco. O que é muito, o que é pouco pra você? Eu costumo colocar uma situação. Como eu moro na Europa, costumo conhecer muitas pessoas de vários estados diferentes do Brasil, certo? Eu conheço gente de São Paulo, e eu conheço gente do interior da Bahia de onde eu vim. Pessoal do interior da Bahia de onde eu vim, a média de salário é um salário mínimo. Mil, mil e quinhentos, dois mil no máximo. E a média de gasto lá, eu tinha um gasto, por exemplo, na minha cidade. Quando eu ganhava mil reais, eu vivia tranquilo. Viajava, ia pra conquista final de semana, saía final de semana. Claro que não era aquela gastação de dinheiro sem fim, porque eu nunca fui assim. Mas eu vivia tranquilo, com mil reais, certo? Nessa situação minha, eu gastava mil reais. Se eu ganhasse dois mil reais, eu conseguia guardar 50% do meu income, da minha entrada. Na época que eu comecei a ganhar dois mil reais, eu guardava mil reais e gastava os mesmos mil reais. Pra você é pouco? Não sei. Pra mim, tava ok. Eu conheço gente de São Paulo, por exemplo, que dois mil reais não conseguem nem pagar o aluguel. Então, esse fator de você ganhar muito, ou você ganhar pouco, é muito relativo. Depende de você, depende de onde você mora, depende de qual é a qualidade de vida que você tem, depende de vários fatores. Então, não adianta você falar pra mim, ah, quero ganhar mais, eu ganho pouco. Mas depende quanto que você tá gastando, quanto que você tá guardando. Você consegue guardar alguma coisa? Quanto você ganha é compatível com sua qualidade de vida? É compatível? Não? Pera aí. Então, o que eu preciso fazer? Então, é isso que você precisa pensar. Uma coisa que você precisa fazer é, ao invés de você trabalhar sempre pelo dinheiro, imagine que o dinheiro é seu patrão. Enquanto você tá trabalhando na Corrida dos Ratos ali, você trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, vai e trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, nunca sobra nada, você precisa sempre trabalhar pelo dinheiro. Então, o dinheiro é seu patrão. Você não é o patrão. Enquanto você não tiver dinheiro sobrando, você não pode fazer nada. Você tá refém daquele dinheiro. Uma vez que você bota o dinheiro pra trabalhar pra você, você é o patrão. Dinheiro! Trabalha lá lá! O que eu vou cochilar aqui? Ah, mas como eu boto o dinheiro pra trabalhar pra mim? Bom, tem vários fatores. Se você quiser, eu tenho uma playlist aqui só de investimentos. Eu tenho lá falando vários tipos de investimentos. O tipo de investimento que você mais gostar, você faz, certo? Porque investimentos são assim. Normalmente, cada pessoa tem um tipo de investimento que gosta mais, um tipo de investimento que gosta menos. Isso quem vai dizer é você, não sou eu, certo? E um fator muito interessante também, e muito importante, a partir do momento que você tem o interesse de adquirir mais riqueza, de você crescer o seu patrimônio, você tem que pensar nesse termo, riqueza. O que é riqueza pra você? Riqueza é status ou riqueza é liberdade? A liberdade está dividida em FTG, não é siglos do meu nome. É a liberdade financeira, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica. Essas três liberdades, que são realmente a base do termo de riqueza, pessoas realmente ricas, têm essa liberdade, têm a tranquilidade de poder fazer o que quiser, na hora que quiser, como quiser, da forma que quiser. Então, se você não tem essa liberdade, você não é rico, certo? Você não tem ali aquele conforto na sua vida, porque você trabalhou pra isso. Então, quando você não trabalha pra isso, você fica refém de vários outros fatores que você não trabalhou pra isso, exatamente por causa disso. E você não precisa necessariamente trabalhar, trabalhar fisicamente. Você pode trabalhar com negócios, você pode trabalhar com a mente, você pode estudar, você pode empreender, você pode melhorar. A metodologia utilizada independe. O que importa é você adquirir algum determinado hábito que vai te tirar da manada. O que é tirar você da manada? Quando tá seguindo vários guinus, já achei o rei leão? Quando tem vários guinus, guinus, como é que você vai sair daquela manada? É difícil, né? Tá no meio lá, se o Simba conseguiu sair dos guinus ou não conseguiu. Muito guinu. É uma manada que não dá. Não dá pra sair de lá. Outro exemplo de desenho que eu vou te dar aqui. Quando uma formiga tá passando no chão, você bota o pé assim, ó, na frente dela. O que é que ela faz? Ela não fica perdida? Meu Deus! Pra onde eu vou? Um pé! Nunca vi essa tecnologia! O que eu faço agora? Meu Deus! Cadê os carros? Meus pivetes? Cadê meus pivetes? Como é que eu vou chegar em casa? E você olhando pra formiga, sendo que é só dar a volta no pé. É algo que parece ser simples pra você, mas pra formiga não é. Pra você pensar nessa metodologia. Às vezes você precisa pensar em algo que não está tão visível pra você. Agora, vou te convidar a ter outros tipos de pensamento. Se você acha ainda que ganhar muito é a solução dos seus problemas, pegue então essa estatística. Você saber que 60% dos jogadores de futebol, depois que param de atuar, depois que param de trabalhar como jogadores, eles vão à falência? Falência! Fecham as portas! Porque não se estruturam. Tá ganhando muito dinheiro ali? A solução não é ganhar algo de dinheiro. Porque você parou de ganhar dinheiro, acabou a receita, você virou pobre de novo. Então você muitas vezes ficou 20, 30 anos ganhando salários altos, mas ficou gastando tudo. Não adianta você ganhar um milhão por mês e gastar tudo. Outra coisa, muitas pessoas pensam que a solução é ganhar na loteria. Quantos casos você conhece de pessoas que ganham na loteria e logo depois vão à falência também? O quarto erro comum é o consumismo. Então o consumismo é aquela compra por impulso. Meu Deus, quero comprar, eu necessito comprar. Muitas vezes, essa compra, ela vem proveniente, ela vem derivada, ela vem de herança da mídia. Então a mídia, ela diz pra você, ela te mostra, ela te incita a você fazer uma determinada compra de algo que você realmente precisa na hora. Mas esse é um grande erro, porque muita gente fica focada nisso, no que precisa de agora, no que quer agora, e esquece o que vai precisar no futuro. Não tô falando pra você deixar de comprar nada do agora. Eu não tô falando pra você comprar tudo. Tô falando pra você tentar buscar um equilíbrio entre o que você quer agora e o que você quer no futuro. Porque o futuro vai chegar. Não tô falando pra você deixar de viver o agora. E também não tô falando pra você só viver o agora. Quando você vai ver os comentários do YouTube, só tem pessoas dos dois lados. Ah, a vida é só uma. Ah, não. Eu mereço. Beleza. Mas você também merece viver o amanhã. Você merece um futuro bom. Você merece um futuro de qualidade. Você merece trabalhar durante a vida e poder ter a possibilidade de descansar um dia. Você merece isso também. Você não merece só, ah, mereço hoje. Não, você merece sempre. É tudo questão de ponto de vista. O quinto grande erro é você não dar like nesse vídeo. É, esse é um erro maligno. Tô esperando. Clica no joinha lá. Vai ser uma ação que vai ajudar muito você e vai ajudar muito a mim também. Sexto grande erro é você não controlar os gastos. Muitas pessoas gastam a mais do que gostariam porque simplesmente não tomam nota da quantidade de dinheiro que gastam. Então, às vezes, você tá gastando ali... Passando o cartão, tá ligado? Ou então, no tap. Mas não faz a mínima ideia de quanto tá gastando porque, às vezes, já viu aquela música Dinheiro na mão é vendaval? Tem gente que é desse jeito. A maioria das pessoas. Então, quando você tá com dinheiro na mão é vendaval. Tipo, enquanto você tem dinheiro, você tá gastando dinheiro. No momento que você começa a anotar seus gastos, você começa a ver o quanto de dinheiro você tá gastando. Então, chega no final do mês, você não vê dinheiro. Por quê? Que esse dinheiro não tem. Esse dinheiro tá indo pra onde? Eu vou fazer um desafio aqui pra você. Pra fazer o seguinte. Anote o dia de hoje na agenda. Anote aí na agendinha. Se você quiser postar no Instagram e marcar aqui, ó. Passa lá. Hashtag Desafio do Lipe. Vou fazer em 30 dias. Eu vou anotar todos os meus gastos. Vamos ver por que que não tá sobrando dinheiro. Seja lá qual for o seu objetivo. Se você quiser investir, se você quiser fazer o intercâmbio. Eu sei que você tem um objetivo. Eu sei que você quer alguma coisa na sua vida. Você vai fazer isso. Em 30 dias, você vai anotar todos os gastos que você teve. Você vai ver por que que seu dinheiro não tá sobrando. Faça e me marque lá. E é nóis. E o sétimo grande erro é você não adquirir conhecimento. Então conhecimento, ele nunca é demais. Vejo muita gente cometendo esse pecado. Galera que graduada. Galera que tem mestrado. Galera que tem doutorado. Sabe aquela frase que muita gente ouve na faculdade? Ah, eu tô doido pra chegar um dia e parar de estudar. Eu conto ou você conta? O ideal é que você não pare de estudar nunca. O ideal é que você estude conteúdos que você não foi graduado. Pra aprender. Por exemplo, você aprendeu educação financeira na sua escola? Provavelmente não. Você aprendeu conteúdos de marketing na sua escola? Provavelmente não. Quantos conteúdos você não aprendeu na escola que você aprende por fora? Você tem a possibilidade de estudar por fora. Ou que às vezes você tem a obrigação de estudar por fora. Porque pense. Às vezes você formou em história e quer estudar educação financeira. Pô, você tem dificuldade com o número. Você não aprende direito. Você tem aquele bloqueio com números. E muitas vezes tem dificuldades financeiras. Por conta disso, isso não deveria acontecer. Como eu falei. Você merece sempre o melhor. E você é a melhor pessoa pra te proporcionar o melhor. E lembre-se. A situação que você tá agora. Não quer dizer que aquela situação vai se repetir pra todo sempre. Então aquela situação ela pode mudar. Tem um fator tempo. Um fator escolha. E tem um fator oportunidade. Use isso a seu favor. Sei que as coisas não vão mudar do dia pra noite. Mas talvez com um tempo um pouco maior. As coisas vão melhorando. E as coisas vão mudando. E você pode ter a oportunidade de melhorar de vida. De uma forma que você jamais imaginou. E vou finalizar o vídeo de hoje. Colocando outra estatística aqui pra você. O Banco da Suíça. Ele fez uma análise dos milionários do mundo. E percebeu que 80% deles. É milionário de primeira geração. Ou seja. Eles foram milionários por conta própria. Eles não foram milionários por conta de herança. Não foram milionários por conta de loteria. Não foram milionários por conta de Big Brother. Não foram milionários por conta que caiu do céu. Eles foram milionários por conta própria. Por motivos próprios. Por empreender. Por acreditar em si mesmos. Por arriscar. Então veja. 80%. Claro que sempre vai ter as exceções. A menoria deles. A maioria foi por conta própria. Então a maioria das pessoas tenta. Se esforça. Fracassa. Tenta de novo. Tá numa situação difícil. Melhora. Busca. Melhora. Tem muita gente que consegue. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida. Espero que eu tenha te convidado pra pensar. E você pense um pouco nessa situação que você está. Que você pode mudar. E não se esqueça do desafio lá. Pode me marcar. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Para acompanhar esse vídeo e vários outros. Em primeira mão aqui para você. Quando chega lá. Você recebe o vídeo. E você tem acesso primordial a esse conteúdo de qualidade. Valeu e até a próxima.